Como fugir de um ataque de um tubarão? Primeiro você não pode agir como presa pra cima de um tubarão. Ai Rick, mas como faz isso? Tem que manter contato físico com o animal e você nunca pode virar as costas e fugir porque é exatamente o que uma presa faria. O tubarão é um animal fanfiqueiro e curioso pra c**** só que ele não tem braço pra poder descobrir o que ele tá vendo. Então ele não consegue tatear o bicho com a barbatanazinha pequena dele então ele costuma morder pra descobrir o que é, a gente chama isso de mordida exploratória. Obviamente que isso não é gostoso e ele não morde simplesmente pra fazer pressão ele arranca um pedaço pra comer e saber o que é. Pra evitar com que ele faça essa mordida exploratória você tem que sempre manter contato físico com o animal isso evita 99% dos acidentes que acontecem com o tubarão. Os tubarões são tibis igual a garotinha kawaii. Então você montando contato físico com o tubarão e nunca virar as costas pra ele dificilmente ele vai te enxergar como preso e sim como um predador estando no mesmo nível que ele. Isso acontece porque eles raramente nos enxergam como preso mas existem duas situações que eles podem te enxergar como uma possível presa. A primeira é que você sendo surfista ou um cara que tá andando de caiaque na visão de cima ele te enxerga como uma tartaruga então ele tenta te atacar. Então se você estiver nadando na água e se encontrar com o tubarão debaixo da água isso é um guia definitivo de